...a fazenda igual a minha, para poder apreciar todas as belezas da Califórnia. Saudações, eu assino. Algum problema, Grego? Não, Sr. Varga, mas a fazenda é sua? Sim, eu decidi viver aqui para sempre. Eu achei muito agradável. Com algumas mudanças pode ficar ideal. Assim como uma janela grande na sala para ver o jardim. Mas seus planos de dominar a Califórnia estão quase em prática. Os problemas de Los Angeles requerem sua atenção pessoal, qualquer atraso pode ser... Lembre-se, Sr. Grego. Eu sou o Águia, eu dou as ordens. Agiremos contra o governo quando eu decidir. Eu! Sim, é claro, Sr. Varga. Já lembrei a você antes. Espero que não seja mais necessário. Agora, volte para Los Angeles e ponha essas cartas no primeiro posto do correio. Eu espero um pacote por um mensageiro especial de Santa Bárbara. Quando chegar, traga para mim imediatamente. Não importa a hora que chegar. Sim, Administradora. Até logo. Por que é tão agitado? Uma carta do meu pai? Escute isto. Minha missão em Monterrey foi um sucesso. Espero voltar para casa em alguns dias. Não, Bernardo, não são boas notícias. Já esqueceu que esse Sr. Varga ocupa o quarto do meu pai? E pelo que eu vi, ele pretende ficar aqui para sempre? Quando meu pai voltar e ver que a fazenda não é mais dele... Sim, só morto ele entregará suas terras. Ah, Bernardo, temos que achar um meio de fazer o Sr. Varga sair desta casa. Mas como? Pense, Bernardo, pense. Guarda-se. 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 Guardas! 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 Sargento Garcia! Sargento Garcia! Estou indo, excelência. Sim, excelência. Me chamou. Onde estão os guardas? Bem aqui, excelência. Onde estavam? Eu disse que queria os guardas neste portão a todos os minutos. Por que sumiram? É hora de trocar a guarda, excelência. Os que estavam cansados foram descansar e os descansaram trabalhar. Lá próxima, nenhum guarda sairá de seu posto, a menos que tenha alguém para ocupar seu lugar. Está entendido? Sim, excelência. Eu pensei que havia ficado sozinho. Não, excelência. Eu estava aqui. Vou para a biblioteca. Mande um guarda para ficar em frente à porta. Sim, excelência. E quero que leve vinho para mim. Imediatamente. Imediatamente. Ele estava muito assustado. Acho que ele pensou que estava sozinho. Bernardo, nenhum homem tão louco pelo poder deve demonstrar a sua fraqueza. Descobrimos o ponto fraco do águia. Eu acho que ele tem medo de ficar sozinho. Espere aqui. Senhor de mim. O senhor disse. Eu amei muito bem. Ele está cansado. Eu acho que ele está cansado. O senhor é o doador. O senhor é o doador. Eu só estava... O senhor é o doador. Sim, D. Diego. Continue descansando, sargento. Obrigado, D. Diego. Eu estava procurando o senhor. Eu estava bem aqui. Parece para sempre. Não está aproveitando a estada na fazenda? Por favor, D. Diego, não me interprete mal. É que eu já estou tão acostumado ao barulho da cidade. Está falando da taverna. Bem, de certa forma, sim. Eu compreendo, senhor. Sargento, na próxima vez que eu for à taverna, farei um brinde em sua homenagem. Graças, D. Diego. Acho que é só o que posso fazer para agradecer ao senhor e aos seus soldados por me protegerem do zorro. Só fazemos nosso trabalho, D. Diego. O soldado que capturar o zorro pode se aposentar do exército. Pode até ser dono de uma taverna. Sim, eu podia. Isso é, ele podia. Pense só, sargento. Estou pensando, D. Diego, pensando. Sentado na taverna, noite após noite, com música, risadas. Cumprimentando seus amigos, um homem importante de posição. Senhora, senhorita. Aquela donsela é muito bonita, não acha? Sim, muito bonita. Sabe? Acho que ela gosta do senhor. É? É. É um belo sonho, D. Diego. Será só um sonho, sargento. Só o que tem que fazer é montar em seu cavalo e pegar o zorro. Só isso. Isso não é nada fácil. Eu já tentei. E como tentei? O senhor não sabe. Eu já o persegui nas montanhas. Já subi muitas escadas. Uma vez me fez cair de uma dessa altura. Esse é o problema, sargento. O senhor desiste facilmente. Desisto? Claro que sim. Se tentasse mais um pouco, se se esforçasse um pouco mais, poderia pegá-lo. Acho que tem razão, D. Diego. Claro que tem razão, sargento. Preste atenção. Na próxima vez que vir o zorro, vá correndo atrás dele. Eu irei, D. Diego. Eu irei. Eu seguirei até o fim do mundo. Ótimo. Entra-me. Põe-a na mesa. Sim, administrador. Espere. Eu não disse que podia sair. Encha o copo. Sim, administrador. Já pode ir. Sim, administrador. Ah, senhor D. La Vega. Fique à vontade. Deseja me ver? Não, estou procurando Bernardo. Ah, o sudomodo. Não, não vi. Alguma coisa que meus soldados possam fazer pelo senhor? Vou passar alguns dias em Los Angeles. Gostaria de partir cedo. Vou levar Bernardo comigo porque tenho muitas coisas para fazer. Há alguma razão especial para sua ida a Los Angeles? E deveria? Claro que não. Só que não ouviu o senhor falar nada a respeito. Pressentimento, eu costumo ter. Pressentimento? É, de vez em quando, eu me lembro de como esta fazenda fica distante. O que quer dizer? Eu estava olhando pela minha janela e sabe o que eu vi? Milhas de nada. Apenas algumas montanhas e um som horrível do vento selvagem. Eu me senti muito sozinho. A única pessoa no mundo inteiro. Compreende o que eu estou querendo dizer? Sim. Sim, acho que sim. Bernardo não aparecia. Eu não vi os soldados. Por um momento, eu fiquei com medo. É loucura, não acha? Mas ainda tenho aquele desejo de estar na taverna, com pessoas à minha volta. Já teve a sensação de estar sozinho? Não, nunca. É um homem de sorte, senhor. Agora, se me der licença, eu vou procurar Bernardo. Sim, claro. Ordenança! Ordenança! Sim, administrador. Até novas ordens, cabo. Você vai ficar aqui. Ficar aqui? Fazendo o que? Pode engraxar minhas botas. Ah, sim. Cabo, aonde está indo? Vou pegar a graxa para engraxar as botas. Eu disse para ficar aqui. Mas como eu posso... Esqueça isso! Você ficará aqui e não sairá até eu mandar. Sim. Bom, acho que já demos tempo suficiente para ele dormir. Agora vamos agir, hein, Bernardo? Bernardo! Não, não aqui. Lá na sala. Toma. Pegue a resina. Guardas! Oh, Dom Diego, algum problema? O que foi? Não, ouviram? Ah, sim, é claro. Parecia até... Ouvimos o quê? Mas que barulheira é essa? Ah, de la Vega, o que foi? Desculpe me acordar, senhor. Sargento, o que aconteceu? Desculpe, excelência, mas Dom Diego ouviu um barulho. Bom, eu pensei ter ouvido. Que tipo de barulho? Seria muito difícil de descrever. Está ouvindo agora? Não. Fique alerta, sargento. Sempre alerta, senhor. Não estava na cama. Eu estava lendo. Ah. Boa noite. Boa noite. Foi esse. Foi esse o som. Sargento, de onde está vindo? Eu não sei, excelência. Parece via da sala. Vá ver o que é. Soldados, venham comigo. Não, todos vocês não. Guardas aos seus postos. Cabo na sala. Está em frente. O senhor é meu líder. Lidere. Entrem logo. Você viu alguma coisa assustadora? Ótimo. Então fique aqui e continue vigiando. Estarei lá fora se quiser alguma coisa. A única coisa que eu quero é ficar lá fora também. O administrador não vai gostar de nós dois voltarmos logo. Eu não vou ficar aqui sozinho. O que está procurando, sargento? Você ouviu o barulho, bobão? É isso que estamos procurando. O que teria causado aquele barulho? Você não sabe de nada mesmo, idiota. Parecia... Era tão forte que... Seja lá o que for, temos que descobrir agora mesmo. E então, sargento? Não foi nada, excelência. Pelo menos não havia nada lá dentro. Alerta, sargento. Sim, excelência. E deixe tudo iluminado. Ah, sargento. Poderia selar meu cavalo e um para o Bernardo, por favor? Aonde o senhor vai? Bom, eu não consigo dormir mesmo e pensei em ir esta noite para Los Angeles, em vez de esperar até amanhã. Sargento, sele os cavalos para o senhor de La Vega. Sim, excelência. Boa noite. Boa noite. Pegue seu chapéu, vamos para Los Angeles. E eu quero sair daqui bem depressa. Eu acho que o zorro está chegando. Este é o último guarda. Quando terminar de amarrá-los, ponha feno sobre eles. Sim, é para onde eu vou agora. Quero ver se me livro do sargento Garcia. Sargento. Shhh, fala baixo. Sargento. O que é? Podemos comer alguma coisa? Quem tinha que render você? O senhor. Ah, pode ir, mas voltem logo. O que está fazendo aqui? O administrador está dormindo, sargento. Ótimo, então podemos relaxar. É, mas por que o senhor tem que relaxar? O senhor não é ordenança? Pelo menos você sabe qual é o seu lugar. E por que eu não saberia? Eu sou um soldado, sempre serei um soldado, sou como o senhor sargento. Fale apenas de si, cabo. Eu não serei sempre um soldado. Estou pensando em comprar uma taverna e também uma pousada. É mesmo? Sargento, eu poderia trabalhar para o senhor na taverna? Fazendo o quê? Bem, eu gosto de aprender as coisas. O senhor sabe disso. Eu podia servir o vinho. Vamos ver. Ah, obrigado, sargento. Passar todas as noites na taverna com vinho e comida. E não ter que pagar nada. Sargento. Não fale enquanto eu como. Aonde o senhor vai arranjar dinheiro para comprar a taverna? É só eu receber a recompensa pelo zorro. Ah. Por que não me pegam, senhores? Zorro! Adeus, amigos! Hernandes, traga o meu cavalo e o de vocês também. Desta vez, o zorro não fugirá. Eu seguirei até o fim do mundo. O sargento Garcia ficará ocupado por algum tempo. Sim, ele ficará andando em círculos. Temos que cuidar dos outros guardas. Tem dois lá na frente. É melhor ver quem está tocando. Vai acordar o administrador. Sargento Garcia, o que está havendo agora? Sargento Garcia, o que está havendo agora? Sargento, guardas! Sim, administrador. Onde está, irmão? Onde está o sargento Garcia? Eu não sei, administrador. Zorro esteve aqui. O zorro? Sargento Garcia foi atrás dele. O sargento Garcia saiu da fazenda? Eu acho que sim, excelência, a cavalo. Quem está tocando? Ninguém. Ninguém? Eu estou ouvindo. Nós ouvimos. Vamos ver de novo. Me esperem. Eu não disse, excelência, não tem ninguém aqui. Seu idiota, pianos não tocam sozinhos. Tem alguém nesta fazenda? Claro que tem. Eu vou encontrar. A biblioteca. O senhor? No pátio. No pátio. Luno! O que foi? O Luno não saiu de lá conosco. Luno! Saia daí! Estão ordenando! Fique perto de mim. O Luno, senhor, sumiu no nada? Fecha essa boca, deixa eu pensar. Excelência, o vinho também sumiu. Não tinha vinho. O senhor bebeu um pouco, eu vi. Sim, eu bebi, não foi? Esse barulho vem do pátio. Cabo, espere! Não saia! É um truque. É o que querem que façamos. Quem, excelente? Como eu vou saber? Mas os enganaremos. Ficaremos aqui, assim terão que vir a nós. As portas, afaste-se delas. Sim, administrador. Eu só quero que saímos daqui, mas não sairemos. Pare com isso! Pare com essa música! Estou ordenando! É uma ordem! O pessoal acabou. Cabo! Cabo! Leve-o para junto dos outros. Cabo! É, acho que ele está pronto para voar. Cabo! 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 Guardas! Sargento Garcia! Onde está? Onde está? Guardas! Guardas, voltem! É uma ordem! É uma ordem! numbera pedaçoeiro! Senhor Vargas, sou eu! Greco? Sim, senhor. Me mandou trazer as mensagens quando elas chegassem. O que aconteceu? Escute. Algum idiota deixou o portão aberto. Eu já estava com... Sargento Garcia, onde você esteve? Por favor, Celícia, abaixa essa espada. Estávamos perseguindo o Zorro. Shhh. Ele está na sala. Atrás dele. Matem. Matem! Está claro, Excelência, que não nos mandaria matar um gatinho. Ele não toca tão mal assim. Garcia, pegue minha bagagem imediatamente. Imediatamente? Agora? Sim. E informe aos seus soldados que iremos para Los Angeles. Que maravilha, Vista, sim, senhor. Venha, gatinho. Vamos para Los Angeles. A taverna não tem piano, mas talvez você aprenda a tocar violão. Perdemos muito tempo. A partir deste momento, eu não descansarei até Tira Califórnia. Venha aqui.